A colônia prisional feminina de Abreu Lima foi construída em 2009. Mantém hoje 316 educandas que cumprem sentenças por crimes diversos. Dom Fernando foi até o presídio celebrar a Eucaristia, levando uma palavra de esperança nesta época de advento. No altar, o serviço do paroco local, padre Antônio Gomes, e do diácono Mundim. É sempre uma alegria visitar os presídios, ter contato com os irmãos e as irmãs prisioneiras e trazer a palavra de Deus, sobretudo nesse tempo bonito de preparação para o Natal. Trazer para elas, aqui nesse caso, uma palavra de esperança, de fé, para que ninguém desanime e procure realmente se corrigir para poder retomar a sua vida. É difícil para elas, como temos escutado muitos relatos, ficar distante da família, distante dos amigos, de modo que tudo isso exige da parte de cada um esforço para que realmente elas possam mudar de vida. E a palavra de Deus é uma saída importante, é uma solução para que elas tenham motivação para viver o Evangelho. Para quem é privado da liberdade e da convivência da família, momentos como esse são essenciais. Um cuidado permanente da pastoral carcerária, que promove visitas, cursos de artesanato e estudo bíblico com as reeducandas. Agradeço muito, muito o apoio que a pastoral carcerária tem me dado e é onde realmente eu tenho encontrado forças. Em primeiro lugar, Deus e com toda a força que eles façam, o incentivo a buscar. E agora, com esse trabalho bíblico, que apesar de eu estar trabalhando, eu agradeço muito a confiança, porque desde que cheguei aqui, que eu estou trabalhando, a direção me confiou e eu continuo, ela me dando essa liberdade de participar do trabalho bíblico. Inclusive, vou fazer o estudo para remissão, vou começar com Gênesis. Em dezembro, Dom Fernando visita ainda outras unidades prisionais masculinas e femininas na região metropolitana.